Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando comprar um monitor. É muito importante que você verifique se existe algum pixel com defeito no seu monitor. E pra fazer isso é extremamente simples. Pesquise por Dead Pixel Check no seu navegador e entre no primeiro link. Clique nesse botão pra iniciar o teste e agora é só ir trocando as cores e verificar se existe algum ponto preto na sua imagem. E caso encontre algum problema e se seu monitor estiver no prazo, acione a garantia.